Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no ACSGO.net com 500 dólares aqui no site E cara, chegaram as novas caixinhas semanais aqui no ACSGO.net edição Jack Chan rapaziada Quem nunca viu o terno de 2 bilhões de dólares, quem nunca viu Karate Kid rapaziada Mano, chegou as caixinhas do Jack Chan meu parceiro, se liga só rapaziada Tem desde a caixa de 69 centavos até a caixa de 6 dólares aqui no site, fechou velho Provavelmente vai chegar de 9 dólares, mas eu esperei quase uma hora e pouco ainda não chegou E a caixa do Karate Kid tá offline há um tempinho já, fechou Mano, mas tem 3 caixas pra gente abrir, fechou Vou gastar os 500 dólares nessas caixinhas, vou gastar mais ou menos mais na caixa de 6 dólares, fechou mano Então vamos que vamos rapaziada E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no ACSGO.net Depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos Que vai abrir essa aba aqui E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA ele é de uso ilimitado, você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser E aqui em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E se você utilizar o código NINJA, preencha o formulário que tá aqui na descrição pra você receber uma skin de brinde Que no caso são dois formulários Esse formulário que tá aparecendo aí na tela pra vocês é o formulário do mês de julho O formulário padrão Que se você depositar de 1 a 2 dólares você ganha uma Glock partido de 6 reais Se você depositar de 2 a 20 dólares você ganha uma WP Fogos de 10 reais E se você depositar mais de 20 dólares você ganha uma K47 Port Elite de 15 reais E o outro formulário é pra quem deposita até 1 dólar Que no caso o brinde é de uma Desert Eagle Blue Ply E nos dois formulários você participa de sorteio, beleza rapaziada? No formulário padrão você participa de um sorteio de uma WP Headline de 100 reais E no formulário pra quem depositar até 1 dólar você participa de um sorteio de uma WP Headline de 30 reais Ou seja, você pode ganhar 4 brindes e participar de 2 sorteios, mano Então aproveita que utilizar o código NINJA é só vantagem, rapaziada Então vamos que vamos abrir as caixinhas do Jack Chan aqui no CSGO.net Cara, vamos começar pela primeira caixinha, rapaziada Mano, a primeira caixinha é da Hora do Rush, rapaziada Mano, se não me engano esse 1 vai até o Hora do Rush 3 ou... Acho que vai até o 4, rapaziada, vai até o 4 Mano, se liga nas skins Mano, logo de início essa caixa parece estar muito boa pelas skins, mano Desert Eagle Midnight Storm paga pra caramba A que mais paga nessa caixa provavelmente pode ser a MacIndustria pode vir uns 60 dólares, tá ligado? Então vamos que vamos, mano, que eu vou começar a abrir no 4, rapaziada Vou gastar quase 3 dólares nessa caixinha Vamos que vamos, rapaziada Vamos dar uma olhada pra ver se vir alguma coisa da Hora aqui pra gente Uou, mano, vir uma fama logo de cara, um profit absurdo já 9 dólares, só uma fama, eu dou 10 dólares Eu gastei quase 3 dólares Então já deu um profit, já deu um lucro muito absurdo nessas caixas do Jack Chan Não é quase, já tá muito bom isso daqui logo de cara Vamos ver o que vem agora pra gente Não sei se agora vai dar um profit legal Será, véi? Deu 2,78, um profit de 2 centavos, mas lucro é lucro, né, véi? Então, vou abrir mais algumas aqui dessa caixinha Vamos aqui, vamos, mano Essa edição tá muito maneira, cala Cala, cara, a arte tá muito da hora Veio o 5-7, se veio o 5-7, mano, com certeza é lucro, rapaziada Deu 3,23, excelente, cara Essas caixinhas tão boas pra caramba, mano Até o momento é a melhor caixa, né? Também eu só abri ela, né? Então, mas tá de boa, velho, tá muito boa Vamos ver, mano, queria mais, digo, Midnight Storm, velho Veio uma CZ, cara Essa CZ Twist, eu acho que paga, velho Não, ela veio 27 centavos, é baratinha Deu 3 dólares, mas é o profit, cara Vamos partir agora, rapaziada Pra caixa de 4 dólares aqui no site Agora é pra caixinha do filme Bater ou Correr Rapaziada, não me lembro de ter visto esse filme alguma vez Se você já viu esse filme, mano, deixa aqui nos comentários Mas eu lembro de ter visto, não Vou ser bem sincero pra vocês, fechou, véi? Mano, essa caixinha Mano, de primeira impressão, ela é boa, velho Tem 5-7, case-a, arnit Tem duas facas pra uma caixa de 4 dólares, tá boa Tem algumas AK-47 Não, só tem 4 Até que tem pra caramba, velho Mano, parece que tá muito boa essa caixinha Eu vou começar, então, abrindo 4 Vou gastar 16 dólares nessa caixa Pra abrir 4 vezes, fechou, véi? Vamos ver esse menor coisa interessante O que será que vai vir? Nossa, se ficasse, era uma faca, moleque Ótimo, mas veio uma DZ que pode vir uns 10 dólares Deu 9, beleza Deu 16,46 Eu gastei 16,76 Mano, regular pra caramba, velho Parece ser muito boa essa caixa Mano, parece ser um drop bom de faca, velho Quase veio uma faca pra gente Tranquilo, velho O que será que vai vir agora? Nossa, velho Bem que podia passar Que não vai dar profit isso daqui, não, velho Deu 9 dólares só Vou abrir 4 em modo rápido Mano, 26 dólares Dólares uma cartel Isso aqui é uma Star Trek Factory New, mano Mais ou menos um de quase 100 reais E deve ir num float maneiro ainda, velho Vamos abrir mais 4 Deu 12 Ó, mas veio uma faca de saída em Casey Harnett Com certeza eu vou retirar essa faca de saída Com o inventário Lá no CSGO Ou vou solicitar pra dar uma olhada Deu 28 dólares agora Mano, essa caixa parece ser muito boa, velho Vou abrir mais 4, rapaziada 18 dólares, uma faca de 11 Acho que vou solicitar essa aí de 11 Pra dar uma olhada, velho Mano, tá muito boa essa caixinha, rapaziada Vou abrir mais 4 dela E aí, mano, vai sobrar uns 300 dólares Pra gente abrir na caixa de 6 dólares Não abre muita caixa de 6 dólares, velho Mano, veio uma Cyrex A Cyrex pode uns 12 dólares Deu 8, beleza Tá vendo no valorzinho que ela sempre vem aqui no site Deu 21 agora Mano, essa caixa é boa, hein Deu 7 agora A gente tá mais ganhando do que perdendo Deu 26, veio uma headline de 18 dólares Sobrou 320 ainda Consigo abrir mais uma Mano, 13 dólares Vem uma SSG, excelente Vou abrir a última caixinha E agora vão abrir 300 dólares Da caixa de 6 dólares aqui no site Fechou, rapaziada Vamos Que vamos, molecote É, veio uma glockzinha Provavelmente não vai pagar muito, não Já vou partir já pra caixa De 6 dólares aqui no site, velho Vamos partir, rapaziada Mano, 27 dólares Pra mim abrir 4 Se liga nas skins, mano Caraca, tem muita skin Que isso, velho Tem duas facas Uma loop e muita skin Que que é isso, velho Ó, veio o M4A4 Veio o USP Quase todas podem pagar Nossa, deu 47 Gostei 20 e pouco Gostei 27, mano Essa caixa logo Mano, parece excelente Essa caixinha Particularmente Tô gostando pra caramba Fechou? Vai mais ou menos abrir Mais 10 vezes Essa caixa Nossa, pensei que havia luva, velho Viu duas code red 34 dólares 34 dólares Vou abrir 4 em modo rápido Agora deu 8 dólares Vem mais ou menos, velho Vou abrir mais 4 Deu 25, mano Abrindo em modo normal Tá dando melhor Do que em modo rápido, né, velho Aqui todas as faces Que a gente abrir em modo normal Viu próprio Viu, nuca Luva Nice, mano Luvinha Rapaziada Mano, consegui Uma luva Na caixa Do Jack Chano S5 Pompinete Mano 100 dólares Mano, essas caixas Estão excelentes 80 Não é uma luva muito cara Tem várias skins aqui Que podem vir mais caro Do que essa luva Mas é uma luva, mano O bom de luva e faca Que você todo round Joga com ela, tá ligado Ah, ninja Uma K47 maneira Maneira Mas não é todo round Que você joga com uma K47 Tá ligado Ter uma luvinha E uma faca, mano É muito da hora Que todo round Você joga de faca E todo round Você joga de luva Aí, mano Viu outro profit pra gente Por isso eu gosto tanto De ter faca Eu particularmente Prefiro mais faca Fechou, velho Mas eu não tenho luva ainda Essa luva não me interessa Mas eu vou solicitar Pra dar uma olhada Mano, veio uma off Que pode pagar bastante Pode vir uns 30 dólares Quase É, veio 9 Baratinha Rapaziada Deu bom pra caramba, velho Deu 9 dólares agora Vão abrir mais 4 Depois de mais Vai dar pra ir mais 2 ainda Excelente Mano, muito bom, rapaziada O que será que vem agora? É, velho Agora não tá vindo Nenhum profit maneiro Pra gente não, velho Deu 9 dólares só Vou abrir mais 4 Ele mandou rápido E agora mais 4 Rapaz 35 dólares Excelente Rapaziada No meu inventário Eu vou estar Com 568 dólares Aqui no site Excelente Demais O que que eu vou solicitar Pra um inventário? Eu vou dar uma olhada No estado dessa Dessa luva Que eu tô querendo solicitar Mano, ela é uma duct tape Provavelmente assim Não sei o certo Ou pronúncia Mano Ela seria aí Tem uma veterana de guerra Vamos dar uma olhada Dentro do jogo Essa aqui tá com o float 0,59 Tá com o float Mano, é maneirinha Mas não me interessa Rapaziada Fechou, velho Rapaziada O que que eu vou solicitar? Vou solicitar uma skin Pra sortear pra vocês Uma skin Pra uma inventária Fechou, velho Então deixa eu dar uma olhada aqui Uma skinzinha Pra sortear pra vocês Rapaziada Mano, o que que eu vou sortear Pra vocês nesse vídeo Eu vou sortear alguma skin Da hora Fechou, velho Mano, eu vou sortear De alguma skin De maneira Sortear uma skin Mano, eu vou fazer o seguinte Velho Eu vou no aprimoramento Aqui no site Eu vou selecionar Alguma P90 Que eu tinha ganhado De 3 dólares E vou tentar fazer Um upgrade Pra alguma skin Melhor pra vocês Fechou, rapaziada Mano Vou selecionar aqui Ah não, tem uma K47 É... Risca de esmeralda Velho Essa K47 é linda demais Deixa eu tentar achá-la aqui O problema é achar, né Velho Eu vi ela lá no upgrade Vou selecionar aqui De 2 a 9 dólares Que vai ficar um pouco mais fácil Aqui, ela tá aqui Rapaziada Vamos que vamos Pra você participar Do sorteio Dessa K47 Risca de esmeralda É muito simples Mano, deixa um comentário Da hora sobre o vídeo Aqui nos comentários Deixa o feedback Que daqui a uma semana Eu vou mandar essa caixinha Eu vou mandar essa caixinha Eu vou mandar essa skin Pra o comentário Que eu achar mais da hora Ou seja Comente alguma coisa da hora E o seu 3 link Do lado Que daqui a uma semana Eu escolho alguém Pra mandar essa skin Deixa aquele like Zona no vídeo Se possível E verifica se você Já é inscrito No canal Fechou, velho E bom, rapaziada Agora eu vou solicitar Uma skinzinha pra mim Fechou, velho Deixa eu ver O que tem de interessante Pra solicitar pra mim Mano, tem essa headline aqui Que eu vou solicitar Pra dar uma olhada, velho Essa headline pode até Me interessar Ela deu replace, velho Então isso é interessante Isso aqui é interessante Deixa eu ver Se tem alguma skin da hora Que eu posso solicitar Nesse replace, velho Mano, tem uma não revolução Uma glockzinha e tal Não, mano Esse replace Não me interessou muito não, velho O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer Um upgrade com essa headline Primeiro com a não revolução Pra alguma coisa um pouco melhor O que tem de interessante, velho Tem Imperatriz Imperatriz é interessante Pra caramba, velho Imperatriz é interessante, rapaziada Vou tentar Pra essa Imperatriz 66% de chance De dar bom Essa parada aqui Deu bom, rapaziada Agora eu vou fazer o upgrade Com a headline Fechou, velho Pronto, a headline tá aqui O que que eu consigo de interessante, rapaziada Mano, eu tenho uma upboom aqui Que é bonita pra caramba Mas tem uma Neon Hydra, mano Neon Hydra é linda, velho Vou tentar prestar Essa Neon Hydra aqui 67% de chance De dar bom Essa parada Mano, tomara que dê bom Deu bom, velho Vou solicitar Essa Neon Hydra Pra um inventário Lá no CSGO Ainda tivemos um profit, mano De quase Mais 10 dólares E tranquilo Vou solicitar A Neon Hydra Fechou, velho Agora eu vou esperar As duas trades chegarem Lá na minha Steam Mano, chegou a AK-47 Do sorteio de vocês E se liga só, mano Ela é uma Factory New Ela é uma nova de fábrica Com 3 adesivos Um da SK De Boston 2018 Um da Virtus Pro De Boston 2018 E um da Cloud9 Também De Boston 2018 Vou aceitar essa trade aqui Com certeza Que essa skin É linda demais Fechou, velho E, mano Também chegou A minha AK-47 Neon Hydra Q-Tested Mano, linda demais Vou aceitar essa trade aqui Com certeza Fechou, velho Ela é uma testada Em campo, velho Vamos dar uma olhada Se ela tá bonita As duas trocas já foram aceitas Agora parte o game Que eu vou olhar As duas skins Dentro do jogo Mano, a AK-47 Tá aqui Tá linda demais Rapaziada E, mano A AK-47 Riscas de Emeraldas Tá aqui Mano, 100 comentários Pra essa AK É uma das mais bonitas Do CSGO, velho Tá no top 10 aí Um top 15 aí Tranquilo, velho É muito bonita essa AK Na minha opinião Fechou, velho Ela é muito bonita A AK-47 0.06 Das casuais Fechou Das mais bonitas Do CSGO Das casuais Porque ela é bem casual Sem uns riscos aqui Tá ligado Mas ela é bem bonita Velho Combina com muitos adesivos E a minha Neon Hydra Tá com float 0.31 Rapaziada Provavelmente eu vou trocar Pra alguma melhor Fechou Pra uma Minimal Hero Ou até pra uma Factory New Beleza? Então, rapaziada Vou mostrar pra vocês O preço Das duas skins Dentro do game Fechou, velho? Vamos dar uma olhadinha Rapaziada Mano, uma vale 185 reais Cara, acabou de ficar Isso aqui, velho Que... Não, peraí, mano Se eu peguei De 22 dólares 22 dólares Não é 180 reais Não, velho Que isso? Peraí Mano, eu fui 25 dólares 25 dólares em reais É 134, velho Que isso, mano Eu tive um Profit aí De 50 reais Nessa Trade, mano Então foi excelente Isso daqui, velho Nossa E a AK-47, rapaziada Ela tá valendo aí Vamos dar uma olhadinha aqui Ela tá valendo 45 reais, mano 5 dólares em reais É 26 Ela veio 45 pra gente Mano, tá vindo os preços a mais, rapaziada Não, não era 45, não Era 6 dólares, né, velho Não, era 5,52 É isso mesmo 5,52 Mano, ela pra vir uns 30 reais Ela veio 45, mano Excelente Mano, deixa eu ver se tá certo esse preço Mano, tá certinho esse preço, rapaziada Mano, então você pode ganhar 45 reais, moleque Totalmente de graça, velho Então aproveita, rapaziada Aproveita que tá valendo muito Mas muito a pena, fechou, velho Então é isso daí, rapaziadinha Mano, o que que eu vou fazer agora, velho Vou equipar as duas armas, velho E vou mostrar elas pra vocês Dentro de uma pinha, fechou, velho Toda arma que eu retirar aqui, velho Eu vou mostrar pra vocês Dentro de uma pinha Com uma musiquinha Tranquilex Pra vocês verem as skins Dentro do jogo, fechou Então vamos que vamos É, lança aquela ediçãozinha Que só tu Só tu sabe fazer, meu parceiro I lost my best friend 23 I heard the heavens crying above me They gained an angel I lost a friend I felt like dying again and again I went through hell Instead of death But I could But I could